Música Outrora palco da mais importante batalha medieval e da consolidação da nacionalidade, o município de Porto de Mós é hoje acarinhado pela natureza e pelo património encantado. Viajamos na história para conhecer os principais pontos de interesse do território. O castelo de Porto de Mós tem uma origem medieval, teve uma grande importância durante a Reconquista Cristã. No século XV, o castelo fica, pertence de Dom Afonso IV de Tão de Norém, que o transforma no seu passo senhorial. Os corocheus de telha vidrada à verde, as arcadas que largam as fachadas com os capitéis decorados, as subdivisões interiores, o pórtico da entrada, foram todas alterações desse período. Os visitantes ficam sempre impressionados com a arquitetura do castelo, porque é tão singular. A questão dos corocheus verdes dá um grande efeito cénico ao monumento. Um dos pontos importantes também da visita aqui é o castelo. Não é só um edifício militar em si, mas também toda a paisagem que o circunda. Aqui estamos em Alcanal da Serra, que é uma freguesia do Conselho de Porto de Mós, e que tem um dos ex-libris do Conselho, que é uma via romana. Uma via romana que remonta, portanto, à viragem da era, o século I, o século I a.C., o século I, pelo menos é aquilo que nos sugerem várias coisas. Uma delas, a questão do território já estar pacificado nessa época, e, portanto, haver uma organização do território. A outra, também os vestígios que nos vão aparecendo, principalmente as epígrafos, que remontam todas, portanto, a esse período. Esta via a ser interpretada no território, pela sua importância militar, mas não só, e económica, por aí fora, é totalmente oportuno, até porque nós, integrando uma rota, a rota da memória, que está muito centrada em torno da questão da crise de 1983-85, da afirmação de nacionalidade, este é um marco perene que ajuda a fundamentar toda uma narrativa. Na atualidade, o monumento tem um interesse, do ponto de vista turístico, não é? Portanto, turístico, de conhecimento, transmissão da memória, da história, e também de fruição. Foi nesse sentido que foi aqui desenvolvido uma campanha de restauro, muito recentemente, e a qual gostaríamos, de facto, de associar depois todo um conjunto de ferramentas de interpretação. Aproveite para conhecer todos estes locais e apaixone-se pela natureza deste concelho. Faça parte da história de Portugal. E aí E aí E aí Obrigado.